A Espada de São Jorge carrega este nome por fazer referência à Espada do Guerreiro e Santo conhecido como São Jorge, ou para alguns Ogum. O banho com esta planta tem muitos benefícios, dos quais citarei alguns neste vídeo. Antes de começar o vídeo já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se inscreva para apoiar nosso trabalho. Vamos ao vídeo! O Banho com Espada de São Jorge carrega inúmeros benefícios como proteção espiritual, agindo contra inveja, energias negativas e servindo com uma ferramenta de atração para a prosperidade. Aquele que tomar deste banho terá sempre seus caminhos abertos e uma força e coragem para lidar com todos os problemas que forem atrapalhar o seu dia. Quando passar por uma situação difícil de sua vida, recomendo tomar este banho para obter a bravura para contornar as dificuldades, assim como Jorge teve a bravura necessária para derrotar o dragão. Ou se simplesmente sentir que alguém esteja sugando as suas energias, este banho é para você. Comece a cultivar essa planta em sua casa, é uma ótima opção para proteção energética e decoração de ambientes. Só evite colocar ela nos cantos das paredes da casa, pois podem causar desavenças no lar. Além disso, ela tem ótimas propriedades, que ajudam a purificar o ar da casa, liberando oxigênio durante a noite e absorvendo substâncias tóxicas como benzeno, chileno, formaldeído, tolueno e tricloroetileno. Para realizar este banho você precisará de 3 espadas de São Jorge pequenas ou 7 pedaços da espada de São Jorge grande colhidas durante a luz do sol, além de 2 litros de água e 3 colheres de sopa de sal grosso. Você deve aquecer a água e adicionar o sal. Mexa a água até dissolver o sal e coloque a planta. Ferva por uns 10 minutos e desligue o fogo. Espere a Mornar, coi e tome seu banho higiênico e após isso, em seguida, tome o banho de espada de São Jorge. Você se surpreendera com os resultados na sua vida. Eu termino o vídeo por aqui, se gostou do conteúdo não deixe de comentar aí embaixo. Na tela ficarão algumas sugestões de vídeos para vocês assistirem. Fiquem em paz!